MC Frog, Peron Frog e o Peron tá te chamando Muita onda, tenta perder o malvado Sei ela, visto a navona Quando o porta-clock de bandido se apaixona Poxão me pede toma Toma, 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 toma Toda marrenta com a cara fechada Ela é gostosa Quando ela é jogabundo é maravilhosa E quando eu falo não parar Ela flexiona E depois pede toma, toma Toma, 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 toma Frog e o Peron tá te chamando Muita onda, tenta perder o malvado Sei ela, visto a navona Quando o porta-clock de bandido se apaixona Poxão me pede toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma É maravilhosa E quando eu falo não parar Ela flexiona E depois pede toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma